Sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Radicalizando, tentando mudar O significado da palavra chave A infância, a distância sofrida Um pequenino crescendo, vira gigante Fazendo investimento pra tentar mudar Consequentemente somos delinquente Absorbendo e abduzindo Tudo de bom que eu encontro na minha frente E me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, ninguém quer ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISL E você tá ligado de camara e trajada E desde cedo já vim logo mudar É o JB e é a praia grande Se já leu a nossa história, conheceu e se não leu Vai ficar o estevador de lor Radicalizando, tentando mudar Achei o significado da palavra chave A infância, a distância sofrida O pequenino que cresceu, virou gigante Fazendo investimento pra tentar mudar E consequentemente somos delinquente Abduzindo e absorvendo Tudo de bom que eu encontro na minha frente Me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, eu não quero ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISL E você tá ligado de camara e trajada E desde cedo eu já vim te avisar É o JB e é a praia grande E quem já leu a nossa história, conheceu e se não leu Vai ficar observando de longe 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 Vai ficar observando de longe